Quando que copiar é um bom negócio? Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer umas considerações a esse respeito Vocês estavam com saudade de ouvir esse bordão Eu sei que tava, eu sei sim Deixa eu pegar a caneta aí, peraí Ô louco mano, foi lá longe cara Três dias depois Vocês já deixaram a caneta cair e sair rolando? E aí ela vai embaixo da mesa, ou do armário E aí você olha, ele tá certinho encostado na parede, assim ó Você já jogou taco quando era moleque? E tinha um negócio dele jogar o taco assim Quem parava mais perto da parede ganhava Então, na hora que joga fica tudo longe ou bate na parede Se fosse pra jogar uma caneta, aí vai perfeito Se a gente estivesse jogando taco, isso não teria acontecido Mas enfim Quando é que copiar é um bom negócio? Vocês dão com saudade aqui dos quick tips, né? É, eu sei que tava, ou não Ô Gui Estava com saudade de editar os quick tips aqui Eu tinha dado um tempo, né? Você reparou É Sabe por que eu dei um tempo, Gui? Porque o pessoal falava que queria ver mais coisa de desenho Aí eu vou filmar ali em cima da mesa, né? Mostrando desenho, mostrando coisa Na prática, tudo e tal Mas sabe o que aconteceu? O pessoal começou a não ver os vídeos E se via e falava Ô, mas cadê você? Cadê o Thiago? Né? Pois é, cara Olha aí Quando faz uma coisa, falta outra Quando faz a outra, fala falta um Então estamos aí, né? Inclusive com o velho bordão do perguntaram pra mim É Tem dessas Mas vamos lá Quando copiar é um bom negócio Eu sei que tem gente que Fala muito de cópia E tem gente que abomina a cópia E eu tenho que dizer pra vocês, meus queridos Que essa treta é véia É véia, tá? Muito véia Já se tinha essa Essa rigidez ou essas coisas Cara, acho que desde sempre Mas eu me lembro de ler nas revistas da Herói Lembra a revista Herói aí? Quem foi noventista sabe, né? Revista Herói Revista Animax Que a pessoa às vezes mandava desenho E às vezes aparecia ali Alguns comentários De, né? Gente que participava ali da revista Falando, né? Quando às vezes tinha a sessão de dica de desenho Fala, não! Cópia não deve ser feita Tinha gente que defendia isso E até hoje tem gente que é mais assim Mas Eu acho que vocês têm muito perguntado pra mim Sobre essas coisas do De copiar Ou até de cursos que ensinam cópia E Será que vai dar ruim esse vídeo aqui? Não, não vai não, tá? Porque o que eu vou falar Ele é Não é uma opinião, tá? Uma coisa, na verdade, pra ajudar vocês Primeiro sobre o lance da cópia ser um bom negócio Ela é fundamental quando você tá aprendendo desenho Então não é um negócio ruim, não Então eu discordo de quem fala que você não deve copiar nunca Mentira, cara Em algum momento você vai passar por isso, tá? Até em que processo de alfabetização fundamental Quando você vai aprender um instrumento Tudo em algum momento você vai mimetizar uma pessoa O ser humano é assim Tá na nossa essência Você dizer que Não, nunca copiei nadinha de nada de ninguém Em nenhum momento da minha vida Você está se iludindo Em algum momento você mimetizou algo Você se baseou em algo E vai ser muito mais saudável pra você Quando você admite essas Semelhanças Que você se inspirou em algo Pra fazer algo Parecido Tá? E às vezes até copiando mesmo Como exercício Pra você entender um certo conceito Então eu acho muito importante E o meu argumento técnico É um negócio que eu chamo de Vocabulário visual O que que é isso? Ora, é Semelhante ao que o Mega Man faz Quando ele derrota um inimigo Que ele rouba ali a arma dele E aí ele passa a dar o tiro Igual do cara É mais ou menos essa lógica Por quê? Quando a gente está aprendendo a desenhar O professor Eu ou outros Vai falar de técnica Construção Esboço Estruturação E etc Aí você sabe a proporção De um pé Por exemplo Dá pra você simplificar Um pé assim Aí ele pensa na estrutura Beleza Rapidamente a estrutura E aí fala Vamos agora colocar aí Um sapato nele Aí tem aquela explicação básica Que você vai pensar no sapato Sempre respeitando o volume do pé Aqui E tem ali um solado Que dá um volume Você não pode fazer o sapato Com um volume inferior Ao que é a estrutura do seu pé Até aí beleza Até aí é um conceito E aí você vai desenhar um sapato Só que quantos tipos de sapatos existem? Milhares Tem sapato que tem cadarço Tem sapato que tem desenho aqui Tem sapato que é mais pontudo Tem sapato Tem vários Só que se você faz ele Só de cabeça Mesmo aplicando esse conceito Você vai Provavelmente fazer a ideia Mais assim Manjada e icônica Do que é um sapato Ele vai ficar Sei lá Um negócio meio Meio bobo assim Né? Provavelmente você vai fazer Um negócio tipo isso assim Tá? Um negocinho meio assim E por que que isso acontece? Porque você tá se baseando Na sua memória visual Do que é um sapato Você sabe o que é um sapato Só que os detalhes É que vão dar diferença Pra ele E você ainda não ensinou O seu cérebro As possibilidades Desses detalhes É aí que você olhar Referências Mimetizar E tentar fazer Vai ampliar O número de informações Que você tem Sobre uma certa É... Um certo conceito Uma certa ideia Eu usei o exemplo De sapatos Mas o mesmo vale Pra olhos Narizes Bocas Cabeças Tipos de cabelo Penteados Roupas Prédios Casas Carros Navios Armas Armaduras E etc Isso pode ser Um par de olhos Isso pode ser Um par de olhos Isso pode ser Um par de olhos Você tem ali Soluções Que você pode Experimentar E quanto mais Dessas variações Você tiver Melhor pra sua Maturidade Na hora de desenhar É exatamente Como um vocabulário Mesmo Você tá aprendendo Um idioma Quando você sabe O básico Se você não tem Muito conhecimento De sinônimos Você vai usar Sempre aquela Mesma palavra E você vai falar De um jeito Meio engessado Por exemplo Quem fala inglês Você usar muito Muito But But Mas alguma coisa Você usa muito But Você pode usar However Também Dá no mesmo E às vezes Você pode falar However E você torna A sua fala Mais dinâmica Parece mais natural Se você fala Sempre a mesma coisa Fica esquisito Ou aumentativo Diminutivo Você pode usar Só Very alguma coisa Very alguma coisa Tipo Very good Very beautiful Very good Você pode usar Outras palavras Tipo Awesome Oh, so nice Entendeu? É meio que essa ideia Se você sabe o conceito Ok Você dá a ideia Do sapato Ou do prédio Mas vai ficar Aquela coisa Meio pobre Então essa é a diferença Por isso que nesse sentido O copiar pode ser um bom negócio Não acho errado Não O que que é O divisor de águas aí? É você saber E esse exercício de cópia Tem essa intenção De ampliar o seu vocabulário visual E você conseguir ali Fazer uma adaptada Ele se torna nocivo Quando você se limita A essa cópia Ou você faz um negócio Muito ipsis lipsis Aquilo que você viu Aí também Você cai no problema Do plágio Ele fica meio repetidor Ou um negócio Do tracing Que a gente já falou Aqui uma vez Não é Gui? Você lembra ali Das figuras O senhor Greg Land Tá Então você usar Essa coisa da cópia Como referência É muito bom E aí você Às vezes Se baseia em algo E adapta ali pro seu Né Todo mundo vai perceber A referência Vai falar Não é que ele copiou Né Ele deu uma adaptada ali Apesar de Tá muito claro Qual é a referência Certo Lixer? Eu Perdão Gui Certo? Então É muito importante Sim Ajuda E pode dar um gás Aí pra dinâmica Das Daquilo que você faz Tá bom? E pra fechar um adendo Né Vocês falam muito Sobre o negócio Dos cursos Que ensinam a copiar E etc Gente O que que eu acho disso? Eu acho que se as pessoas Estão procurando isso A pessoa que tá oferecendo Esse tipo de solução Tá oferecendo Algo que vocês querem comprar Entendeu? Ah mas ensina Não ensina Não ensina Cara Se a pessoa deixa muito claro Que olha O curso que eu tô oferecendo Vai te ensinar a copiar E é isso que você quer? Maravilha Cara Venda seja muito feliz Tomara que você ganhe dinheiro Pra caramba É isso Tá O que que eu não gosto? É a pessoa falar uma coisa Só que o produto Que tá entregando É outro Aí não É curso completo De técnica Pra você criar E aí só tem Ensinando a copiar Aí Aí eu acho Que não tá certo Mas se deixa muito claro Que ó Eu vou te ensinar A desenhar Seus personagens favoritos Vou te ensinar A desenhar Cartoon Da Hanna Barbera Beleza meu Você quer isso aí? Ótimo Vai lá Maravilha Pode fazer É só Deixar muito claro O que que tá sendo vendido Só isso que eu acho Tá bom? Motivos óbvios aí Então Cada um tem a sua Sua escolha Cada um tá procurando Uma coisa diferente E cara Se tem gente que gosta É isso que quer Vai lá Cara É tipo Pessoa que vai aprender A tocar violão Não pra ser músico Fazer composição Ah o cara quer tocar O violão dele Quer tocar o rock dele Não Quero tocar as bandas Que eu gosto Entendeu? Não quero montar A minha banda E mesmo se montar É pra brincar É pra fazer um cover Da banda que eu gosto Beleza cara Beleza Nem todo mundo Que vai aprender música É porque quer Virar um músico erudito Eu acho que desenho É a mesma coisa São propostas e propostas É só não ser desonesto Beleza? Então Essas foram minhas considerações Tá vendo? Não vai dar ruim Eu acho Mas é isso aí E um recado muito importante Tá bom? Gente Chegou na loja aí Reposição de alguns itens Tá? Penha da Speedball Aqui De Cartoon Que vocês gostam Que é uma das melhores Penhas do mundo Tá? Pelo menos Ocidentais As japonesas São diferentes E voltou finalmente O apontadorzinho De três furos Cara Faz mó tempo Que eu não tinha isso aqui É bem legal Tem vídeo aqui Mostrando qual que é Desse apontadorzinho Tá lá pra vocês E... Cara Metade das pessoas Que acompanham o canal Regularmente Não estão inscritos Então considera Se inscrever aí Porque isso dá muita força Pra mim Não custa nada Deixar um comentário Deixar um like Aqui eu abordo Um assunto mais específico A gente fala de educação Não é uma coisa aí Que é assunto do momento Etc Mas... O que faz a gente Ter aí o engajamento É justamente a receptividade De quem acompanha O YouTube entende Se você sempre dá like Nos vídeos E tem ali comentários Que olha Esse canal não é mainstream Mas ele indica Pra quem se interessa Pelo assunto Por isso Considera aí Se inscrever no canal Deixar um joinha Um comentário Porque isso ajuda Pra caramba E não tem custo Nenhum E se você quiser Uma orientação mais especializada Já sabe né Como desenhar.net Como desenhar.net São ali os meus cursos online Estão à disposição de vocês Tem sempre gente Em horário comercial Pra atender Não é bot É uma pessoa mesmo Fique despreocupado Você não está falando Ali com uma Uma genoide Ou com um android Não É uma pessoa mesmo Do outro lado Conversando com vocês Belezinha Então é isso aí Estamos Conversados Por enquanto Do outro lado